Eu trabalho no Colégio Estadual Milton Campos e também sou representação do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Nós estamos há mais de um mês em greve devido, inclusive, ao fato da ausência de uma negociação de fato com o governo estadual. A postura do secretário de Educação vem se mostrando sem nenhuma abertura para a nossa pauta de negociação, apesar de termos festado o ano de 2013 com um compromisso assinado por esse governo que iniciaria o mês de janeiro negociando. Nós estamos já ultrapassando o mês de junho e até agora esse governo, através da secretaria ou do próprio secretário de governo, não se dispôs a negociar a nossa pauta. A nossa pauta se divide entre questões salariais, pedagógicas, funcionais e também sobre a estrutura das escolas. A nossa questão salarial. Nós temos um acúmulo de uma perda em torno de 20% de reajuste salarial. Estamos batalhando dentro desse mandato do governador Sérgio Cabral e agora a Pesão. E até agora não foi dado nenhum retorno favorável à reposição dessas perdas. Hoje um professor com formação universitária inicia na rede ganhando R$ 1.000,81. Então não dá para a gente aceitar que isso seja um salário de fato digno para profissionais hoje que se dividem, dividem a sua carga horária em mais de uma escola, que atuam com salas superlotadas, professores que inclusive, dependendo da disciplina, trabalham apenas 50 minutos com turmas, com cada turma. Então a questão da valorização salarial, ela está intimamente também atrelada ao nosso cotidiano dentro das escolas. Então não tem um reflexo dessa valorização e a questão pedagógica, dentro desses exemplos que eu citei, acaba intensificando mais ainda as nossas, o que a gente chama de péssima condição de trabalho. Existe hoje um controle muito excessivo sobre as nossas funções, a questão do próprio lançamento de notas, o agente, o supervisor que está sempre dentro das escolas, não que não tenha que ter, mas o que a gente diz hoje é que prevalece muito mais a busca por resultados através das avaliações externas do que o reconhecimento do trabalho pedagógico desses profissionais da educação. Nós defendemos a autonomia pedagógica, fomos formados dentro das nossas áreas de conhecimento, então somos detentores desse conhecimento e temos sim total autonomia, inclusive, para a construção dessas avaliações. Então no aspecto pedagógico, autonomia das escolas, autonomia pedagógica das escolas, não estarmos cumprindo a nossa carga horária em mais de uma unidade escolar e não exercermos o nosso tempo de trabalho dando apenas 50 minutos de aulas, são questões que estão intimamente ligadas à questão da valorização. e que a gente reivindica a mudança desse quadro na questão pedagógica. As estruturas das escolas, nós tivemos desde o início do governo Cabral o fechamento de quase 160 escolas só aqui na capital do Rio de Janeiro. Nós identificamos isso que é a liberação de um patrimônio estrutural que são as unidades escolares que deveriam permanecer abertas, possibilitando que a população, de fato, pudesse ainda ter acesso a essa educação. Isso no momento que, inclusive, nós temos resultados de pesquisas de que não só a população do Rio de Janeiro, mais de todo o país, sofrem ainda um déficit muito grande quanto a sua própria alfabetização, a sua formação. Então, na questão da estrutura, é a perda de patrimônio que a gente vem falando. Nós temos escolas na Baixada hoje que estão liberando seu espaço físico para a rede municipal também. Então, existe um enxugamento físico, dos espaços físicos da rede estadual. Claro, consequentemente, também a redução do número de professores. Isso é uma situação também que é agravante. A não convocatória de concursos, que a gente vê que já tem um tempo que não acontece, faz parte também dessa questão estrutural. A nossa greve, ela se mantém, apesar da postura, vamos dizer assim, autoritária, porque não reconhecer que existe um setor que está disposto a negociar, está disposto a negociar, e não se abre mesa de negociação, e, ao mesmo tempo, acaba determinando a abertura de processos administrativos, isso não sinaliza nenhuma postura democrática de reconhecimento dos direitos desses profissionais. Só para explicar, tem professores interessantes de demissão? Exatamente. De forma oficializada pela Secretaria de Educação, 146. No entanto, nós já temos informações que esse número ultrapassa mais de 200 profissionais, deve estar chegando aos 300, e isso com as escolas informando, as diretoras informando esses professores, ou quando a gente acessa o próprio site do Prodeste. Então, assim, fica difícil a gente reconhecer que esse governo queira realmente ter a educação como prioritária, garantindo valorização ou investimentos na estrutura e garantindo autonomia pedagógica, quando ele não reconhece que, com base nos nossos direitos, no direito de negociação e o direito constitucional também da greve, ele acaba passando por cima e determinando a abertura do processo administrativo. O governo, ele está se valendo, a gente até entende isso, está se valendo de uma determinação judicial. No entanto, a própria determinação judicial do TJ, através da juíza Leila Mariani, também não leva em consideração esse estabelecimento da mesa de negociação, que é um dos espaços fundamentais entre grevistas e governo. Se não existe uma mesa de negociação, nós também não entendemos como se chega a determinar um período desse processo de greve como ilegal, que foi o que a juíza determinou. Ela sinalizou, há pelo menos dez dias atrás, que estaria de novo abrindo uma audiência de conciliação, mas no momento, até agora, nós não fomos convocados. Então, tem uma ação combinada entre judiciário e governo para a manutenção desses processos.